E eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito importante. Há muitos anos atrás, ele estava num estado de calamidade. Vendo meu irmão naquele estado, o pior estado, o estado mais lamentável que uma pessoa pode chegar, eu diria, ao fundo do poço. E diferente de muitos, ele soube aproveitar a oportunidade que Deus deu para ele, de se levantar de um papelão e mudar a sua história. Hoje, ele é um referencial para mim. E abençoa a vida de muitas pessoas, porque isso ele sente prazer. O Anderson sempre, sempre acreditou no que ele faz. Na primeira fase da sua vida, Imperatriz, ele vendia bombom. E acreditava naquilo que ele fazia. Então, acredite no que você está fazendo. Não perca a oportunidade de investir naquilo que você acredita. E ele não tinha oportunidade. Mas no momento em que apareceu a oportunidade para ele, ele investiu, acreditou e cresceu. E hoje, ele é uma referência. Um orgulho para nós. Muito obrigada, meu irmão, por tudo que você tem feito por mim e por toda a nossa família. Obrigado.